E aí galera, beleza? Chegaram aqui algumas encomendas pra mim tá mostrando pra vocês Então eu já peço que vocês deixem seu like, se inscreve no canal, compartilha aí o vídeo pra dar uma força aí pra gente, valeu? Eu vou mostrar aqui galera, algumas encomendas que chegaram aqui, que tá pronta, entrega, beleza? Estão à venda esses produtos e os valores deles, eu vou deixar fixado no primeiro comentário aí desse vídeo, tá certo? A gente vai tá mostrando aqui pra vocês de um por um, só um minutinho que eu vou pegar mais um encomenda aqui galera, mais um, então vamos lá, a gente vai começar a abrir por esse daqui Deixa isso aqui embalado aqui Aí rapaziada Mostrando aqui pra vocês, lembrando que os valores deles vai tá fixado aí nos comentários Se trata aí de um red dot, beleza? Red dot, se eu não me engano é um por 40 E aqui tá o red dot galera, lembrando que ele é, tanto acompanha o treino de 20 como de 11 milímetros, é só a gente retirar isso aqui, a gente muda essa peça aqui ó, de lado Vou fazer o teste, primeiro, vem as tampinhas aqui de proteção, show de bola Red dot zerado galera, quem tiver interesse pode entrar em contato, tá aí ó A gente vai colocar aqui de lado pra mostrar o resto pra vocês Aqui como vocês podem ver galera ó, tá embalado É uma roupa camuflada Giller 3D, o pessoal que se interessar pode entrar em contato A gente tá tendo 3 unidades dessa Tem essa daqui e essa daqui galera, que chegou faz pouco tempo Aqui dentro tem duas, então são 3 unidades pra venda Tá disponível, beleza? Se interessar Vou mostrar aqui mais alguma coisa que tá disponível pra vocês Tá logo de cara Galera, essa aqui é uma rede de algodão O pessoal gosta muito de levar pro mato, colocar em trepeiro Pra tá observando aí os animais, os pássaros É de uma cor verde, bem confortável, beleza? Pra alguém se interessar também, a gente tá tendo disponível galera Eu vou pôr aqui do lado porque senão fica muita coisa, beleza? E aqui é o seguinte Aqui tem algumas peças, vamos ver aqui as peças que eu quero mostrar pra vocês Galera, aqui é mais uma rede Só que aquelas redes com tecido mais fino Tem dessa cor, preta Aqui é uma rede galera, aquelas redes que é camuflada Estilo essas aqui ó, beleza? De camping, cara bem levinha O cara joga dentro da mochila aí Do case, de qualquer lugar que dá pra gente carregar ela Tem desse modelo, dessa cor preta Deixa eu ver se aqui também é outro Se é uma rede também Ou se é outro produto, vamos lá Bom, e aqui Aqui é as redes camufladas Deixa eu ver se eu abro essa aqui pra mostrar pra vocês Aqui é as redes de tocaia Ó Que bacana Eu vou colocar elas ali fora Estendidas E vou Você fazer as tocaia galera Se você camufla mais Observação de pássaros Aí dessa daqui também tem três cores Deixa eu só embrulhar aqui Tem desse modelo Desse modelo de camuflagem Tem Esse modelo aqui Que é a mesma coisa Depois eu vou estar tirando uma foto pra E tem dessa Beleza? E tem dessa daqui ó Então temos três modelos E Acredito que essa daqui também seja uma galera Deixa eu abrir aqui pra mostrar Essa daqui já é a rede, beleza? É a rede igual essa daqui ó Preta Uma rede camuflada também pra você tá Andando nos matos aí com eles Deixa eu pôr aqui do lado Quem se interessa aí galera Pode entrar em contato que a gente mostra com mais detalhes Essas redes aqui eu vou estar colocando lá fora E vou estar tirando Uma foto Pra mostrar aqui Melhor pra vocês como é que fica Porque aqui eu tô dentro de casa Entendeu? Chegou mais produto aqui Então Rede camuflada pra tocar Pra vocês se esconderem melhor aí Pra tá observando Qualquer Tipo de coisa que seja Temos três modelos por enquanto Três cores Três cores E também galera ó Temos Essas mochilas aqui ó Que é bacana Eu esqueci o nome que o rapaz fala O nome delas Mochila ó Camuflada Muito boa Beleza? Cabe bastante coisa aqui A gente tá tendo dois Duas unidades aqui A pronta entrega Mas se o pessoal quiser mais aí Pode tá Tá encomendando Beleza? Ó Bacana demais galera Aí galera ó Cabe bastante coisa hein Tem dois bolsos Um maior e esse menor aqui Beleza? A gente vai tá com duas unidades deles Aqui comigo em mãos Mas se o pessoal quiser Entrar em contato pra pedir mais Unidade pode entrar em contato Que dá certo E temos esse Matulão Esse aqui é bom que tem mais Mais Suporte Dá pra você colocar uma água Um refrigerante Tem só um mateiro aí Que gosta de ir pro mato De acampar É bem interessante ela Cabe bastante produto aqui Bastante coisa aqui dentro Beleza? Ó No momento a gente tá tendo Essa cor amarela Temos na cor verde também Só que É mais difícil Da gente encontrar o material Pra ela Beleza? A lona de cor verde Nessa aqui a gente tem Quatro Quatro unidades Galera São quatro Uma Temos essa outra Duas Três Quatro Temos quatro Desse matulão aqui Com bolso E esse outro matulão Camuflado sem gosto Também Que é camuflado Que é bem bacana Também não deixa de ser Show de bola Então pessoal Que tiver interesse Entrar em contato A gente tá tendo Esses produtos aí No momento No canal aqui A venta Beleza? Aqui as redes camufladas Tocaia Temos as redes de descanso Que é essas aqui Que você pode carregar Pra qualquer lado Qualquer lugar Você joga Numa ave E descansa Bacana Inclusive eu tenho Uma dessas Só que é assim Camuflada Desse modelo aqui É show de bola Eu levo Pra pescaria E As redes Pra tocaia Isso aqui você pode usar Qualquer coisa Galera Tocaia Fazer um efeito Aí Na sua casa Como se fosse Uma tenda Camuflada Show de bola Bacana Temos roupa Camuflada 3D Griller Três unidades Beleza? Sem quem se interessar E temos essa aqui Que é a rede Pra observação Aí Em Trepeiro O pessoal gostou Bastante também dela Tá aí Show de bola E o red dot Então É isso aí Beleza? Quem se interessar Em algum desses Produtos aí Galera Pode entrar em contato Com a gente A gente vai tá Dando melhor explicação E Mandando algumas fotos Aí se precisar Tamo junto Rapaziada Deixa o seu like Se inscreve no canal E é nóis Valeu Tchau